Salve galera do Mundo da Pesca, sejam todos bem-vindos a mais um Na Fisgada Podcast, galera. Espero que estejam todos bem acomodados aí onde vocês estejam para ver esse programa que vai ser top, hein, Guilherme? Cara, vai ser incrível que eu acho que eu vou rir porque o cara imita o Silvio Santos muito bem. Isso é verdade. Galera, você que está acompanhando a gente no YouTube, sigam nossas redes sociais também no Instagram e no Facebook. Arroba Na Fisgada Podcast, arroba Mixbait, arroba Kiko Pescarino e no Facebook Atrativos Mateucci. É isso mesmo, Guilherme? Eu estou com uma dor na mão, olha, que bati aqui a roda da moto. Tudo bem. Tirei a dor na mão. E o nosso convidado de hoje, Dinho? Cara, o nosso convidado de hoje é o Bolacha. Isso é a Bolacha. É o Bolacha, não vou ficar mais fazendo suspense, que é chato. Eu uso a Bolacha, cara. É isso aí, Zé. Seja bem-vindo aí, Na Fisgada. Beleza, Kiko? Obrigado por ter vindo, cara. Muito bem. Tamo junto, é nóis. Obrigado por ter vindo. Vai ser um prazer aí fazer um bate-papo com você ou com o Silvio Santos? Vai vir pra cá, olha só, vai. Quem quer dinheiro? Entramos com os dois pés no peito, né, Dinho, cara? Brincadeira. Mas vamos falar um pouco de pescaria, né? Depois a gente vai brincando. Zé, pô, eu já te conheço há algum tempo aí, a gente já bate um papo. Mas eu queria que você desse aí uma introdução rapidinha aí, de como você começou na pesca. Falar um pouquinho pra gente depois ir destrinchando os assuntos, Dinho. Com certeza. Legal, bacana. Então, eu comecei na pesca, eu morava em São Paulo e meus avós moravam na cidade de Atibaia, interior, no qual eu sempre pegava férias escolas e eu ia pra lá. E eu praticava pesca com meu avô e com meu pai. E, cara, desde aquele tempo eu frequentava muita represa, rios. Tradição, né? E tradição de família, né? Então, eu fui me dedicando à pesca, fui aprendendo cada vez mais e depois que eu peguei mais tipo de pesca, um negócio totalmente artesanal, no qual você tinha que fazer a sua mafa, colocar as essências, achar a altura que o peixe estava... Batacadouço. Mano, mó trampo. Nossa, mó trampo. E aí, eu comecei pela carpa. Fiquei durante 15 anos praticando a pesca de carpa. 15 anos, cara, que parece até a manha das carpas mesmo. Nossa, meu, muito top. E você vê a sua massa da nação, porque naquele tempo não tinha nada pronto. Nada, né? Então, assim, você tinha que fazer totalmente artesanal a sua massa. E quando você acertava a massa e você estava ali com os amigos do lado pescando e vendo a sua massa tendo bastante ações, os caras ficavam, meu, que top, cara. O cara pegou mais uma, mais uma. O que você está usando aí? E que massa você está usando? Então, foi assim, durante 15 anos tem muita história de carpa. Pesquei muita carpa e, cara, sou muito grato, né? Através daí que eu fui entrando nos pesqueiros. E hoje, atualmente, estou nos tambas, pescando tambas. Nunca mais pescou carpa, né? Cara, muito difícil. Em 2019, eu participei de um torneio de quantidade, no qual, até o período da manhã, eu tinha pegado sete tambas. E o cara falou assim, aqui tem muita carpa. Eu fui almoçar e eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, cara, eu acho que eu vou voltar à tarde e eu vou pescar carpa, mano. Aí eu voltei com a tralha de carpa e o cara deu risada. Ele falou, mano, num torneio de quantidade, você vai pescar carpa? Até você pegar uma carpa, eu já peguei cinco, seis tambas. Eu falei, cara, como eu pesquei muitos anos carpa, eu falei, vou me dedicar a carpa e vou ver o que vai dar. Cara, foi sucesso em 2019. Eu peguei os sete tambas na parte da manhã, na parte da tarde, 23 carpas. Olha aí. Ganhei o troféu, primeira vez que eu participei de um torneio e já ganhei o troféuzinho. Então, assim, cara, fiquei super feliz e hoje eu estou mais focado no tamba. Mas quando é possível, eu faço uma pesca de carpa. Se um amigo te convidar para ir pescar carpa, você vai na boa. Ah, legal. Você é um cara adepto, então, a todas as modalidades de pesca. É assim que tem que ser o pescador, né? É assim, claro. Não tem que se apegar a um peixe, a uma espécie, né? Então, sei lá, eu acho que o pescador pesca de tudo. Do lambari, da piabinha, sabe? A um dos maiores peixes. Depende da oportunidade do que o cara quer. Eu não sei, eu não gosto desse bairrismo de peixes. Também não. Sabe, eu acho que primeiro que tem que ter uma, como que eu posso dizer, um respeito. Sim, sim. Que eu acho que hoje... Por todas as modalidades, né? É, que eu acho que hoje, às vezes, não tem. Melhorou um pouco, mas ainda vejo muitas pessoas xingando carpas e xingando o pescador de carpa. Mas o pessoal que pesca tamba, não posso mentir. Eu não tenho nada contra, você sabe, eu vendo produto para o pessoal do tamba, que curte. Mas, cara, eu acho que isso é uma ignorância e afasta um do outro, né? Os pescadores. Quando deveria estar todo mundo junto, né? Todo mundo unido, né? Com certeza, essa é a ideia, né? Sim, sim. Tudo unido. E outra, assim, um pescador de carpa, vamos falar, ele gasta muito mais dinheiro do que um cara de carpa. Muito mais, nossa. Saca? Eu vou pescar húngaras, eu pesco com boil. Eu faço meus boils, eu gasto pelo menos 500 reais em bolinhas. Só para cevar. 500 reais só para eu cevar. Então, assim, não é melhor do que ninguém, mas, assim, a gente gasta muita grana, a gente dá e outras. São bolinhas com muita proteína, que ajudam o peixe com vitamina, sabe? A gente tem esse valor também. O pescador de carpa tem um valor grande. Eu acho que não tem que ter essa distinção. É a minha visão, né? Que não pode. Isso não existe. E tanto é que o cara que pesca carpa, hoje, atualmente, você vai ver, o cara desce para pescar carpa e ele tem uma caixa de vários tipos de essência. Nossa. Isso é muito alto, né? Você vai comprar pastilha, né? É caro? É caríssimo, uma pesca cara. O pacote de pastilha está quanto hoje? Então, eu tenho uma referência. O pacote de pastilha, um pacote, não é caro. Você vai pagar oito, nove reais. Ah, não é caro. Não, só que ele vem quatro. Na loja? Na loja. Só que você tem que comprar pelo menos uns dez para fazer uma pescaria. Então, são duzentos reais quase, né? Sim, sim. É, você entendeu? Olha, eu, na última pescaria, eu e o Ed, cada um gastou dez até uma da tarde, né? Se tivermos... E um pacote de massa está quanto aqui? Ah, eu não sei te falar, cara. Eu não sei. Também hoje eu estou por fora, né? Eu também estou por fora. Mas eu vou ter agora massa, rações, massa molhada, pronta, beijinhos e diversos. A gente vai começar a ter tudo isso daí. E pastilha também. A gente vai ter. Eu quero entrar no mercado. Então, vamos conseguir aí um fornecedor. Vamos conseguir. Olha que bacana. Parabéns. Top. O Zé, e quando você chegou no pesqueiro, começou a pescar os tambas, aí, cara, você sentiu muita diferença? Você falou, agora eu vou parar aqui, é isso que eu quero por um tempo e tal? Porque eu sei também que você já pescou no mar, já pescou em um monte de lugar aí. Sim. Então, nos pesqueiros, quando eu cheguei na parte do tamba, eu comecei a ver o pessoal pesca... Eu pescava na massa a carpa e passei a pescar tamba na massa também. Ah, mas se pesca muito. É, continuei pescando na massa. Só que eu pescava com uma vara só e na caída. Colocava o dedo na linha, esperava dar aquele toquinho e pegava sempre o anzol no canivete. Nada de pôr no suporte e deixar o peixe engolindo, entendeu? Sempre vara na mão. Isso, vara na mão, ação rápida, mexeu, tuf. Então, eu fui pescando na massa. Aí, no decorrer do tempo, eu fui conhecendo o pessoal que pescava de superfície, de antena. Aí, muitos caras ficavam, poxa, mano, pesca não eva, pesca não eva. Eu falei, poxa, mas qual a diferença? Não pega peixe da mesma forma? Não, não eva é outra pegada, é explosão. Aí, os caras começaram a ficar... É mais bonito. É mais bonito. É visualmente. É visual, pescaria visual. Aí, no qual o pessoal fala, não, você vai estar com a sua antena na água, você vai achar a cor da miçanga, o peixe vai explodir. Isso é uma coisa estranha, a cor da miçanga, a cor disso, não estou falando também, eu estou falando do geral da pesca. O peixe não enxerga a cor. O peixe, ele enxerga contrastes de cinza, branca, contrastes. Eu sei que, se você usar determinada cor, vai dar um contraste diferente. Exatamente. Mas não é o foco a cor, sabe? Eu acho que o foco mais no eva, eu uso o eva também, é mais o que se aproxima da ração que ele está acostumado a comer, para dar uma enganada no peixe. Sim, sem dúvidas. É, o que eu percebo bastante nos pesqueiros, se você usar um eva de 12 milímetros, que a ração é similar aos 12 milímetros, vai ter muito mais... Vai dar tamanho... Você tem mais chance. O tamanho, o peixe ele tem essa também, o condicionamento, que ele não tem inteligência, ele não pensa, mas ele tem o condicionamento. Tendo esse condicionamento, o tamanho é muito importante também. Sim, sim. É muito, porque ele condiciona naquele tamanho sempre. E eu tenho visto aí, Zé, também, depois que você, né, eu conheço um pouco da história, né, que a gente tem que deixar o cara falar, né? Pegou esse amor aí pelos tambos. Hoje você participa de diversos eventos, é um cara bem solicitado para estar acompanhando a galera nas pescas, é um cara muito divertido. Você estava falando ali fora para a gente que hoje acompanha muita criança e tal. Como é que você tem visto esse novo cenário do Zé Bolacha na pesca? Legal, para mim foi uma surpresa muito grande, Kiko. Quando eu pratiquei, comecei a praticar... Zé Bolacha é muito bom, né? Muito bom. Zé Bolacha. Sacanagem, né? O pessoal conhece o apelido de Zé Bolacha, as crianças acham engraçado. Por que foi Zé Bolacha? Cara, eu participei de um encontro de casais... Não, mas aí responde o Kiko, mas vamos falar o que é a Zé Bolacha. Vamos, vamos falar o porquê do Zé Bolacha. O Zé Bolacha, eu participei de um encontro de casais e as palestras eram muito demoradas. Então, no intervalo, tinham bolachas que o pessoal servia. Eu pegava algumas bolachas e colocava no bolso. Aí, quando as palestras começaram a ficar cansativas, eu ia pegar uma bolacha do bolso e comia. Todo mundo ficava olhando. Aí falou, o que você estava fazendo? Comendo bolacha. Aí, mano... Zé Bolacha. Zé Bolacha. Seu nome é José? E meu nome não tem nada a ver com José, com Zé, com nada. Meu nome é Alexandre. Nada a ver, não tem nada a ver. E, cara, por ficar esse nome de Zé Bolacha, engraçado esse apelido... É diferente, né? Hoje ficou uma coisa diferente. E o que acontece? As crianças começaram a ficar achando engraçado e assim começou a ficar muito em evidência e se o nome Zé Bolacha. E não, é fantástico. Não tem outro, né? Até a camiseta com uma bolachinha mais velha. Os caras fizeram até a camiseta pra mim com o logo. Queria agradecer os caras. E assim, o que aconteceu? Quando eu estava praticando a pesca no pesqueiro, algumas mães estavam almoçando com seus filhos e a criança chegava e falava, tio, como que pega peixe? Como que pesca? Ah, como que você faz? E começou... E eu tenho paciência. Eu gosto de falar com a criança, falar como que eu estou pescando e tal. Cara, automaticamente essas crianças começaram a se aproximar muito, criar um vínculo e perguntava, qual que é o seu nome, tio? Pra falar pra mãe. Aí, ah, pode falar que é Zé Bolacha. Aí, Zé Bolacha! Então você ajudou também, amor. Ah, ajudou. Aí, quando eu falava Zé Bolacha, meu, as crianças choravam de rir, achavam engraçado. Sim. E aí, elas voltavam, falavam pra mãe, ah, ele chama Zé Bolacha. Zé Bolacha e dá, mas dá. Meu, começou... Mas responde o do Kiko, por favor, senão o Kiko vai me bater. Não, não, pode falar. É, porque... Começou a ficar em evidência. Então, graças a Deus, o Zé Bolacha tá virando uma marca, assim. Eu falo em Zé Bolacha, todo mundo conhece. Na região onde eu moro, todo mundo conhece. Não só na região, vejam... Se você perguntar, Alexandre, ninguém conhece. Então, são coisas que, meu, tomou uma proporção muito legal. Hoje, os caras fizeram o meu logo, né, Zé Bolacha. Mas você pegou mal alguma vez, assim, tipo, putz, esse nome, algo desse tipo, não sei. Cara, eu não me importei, não. Fiquei tranquilo. Só uma vez que eu... Tá, porque não é ofensivo. Não, tranquilo. Eu tava numa feira com a minha esposa, comendo pastel, e passou um ônibus escolar. Pra minha surpresa, algumas crianças colocaram a cabeça pro lado de fora do vidro, e gritou, ó, Zé Bolacha. Mano, todo mundo da feira começou a dar risada. Dali em diante, já era. Acabou. Acabou. Aí, você tem o seu logo da hora. Tem uns adesivos. Peraí, você trouxe uns negócios. Mostra pra gente tudo que você trouxe, Zé. Vamos mostrar. Ó, a Rádio Jovem Pira é onde eu faço a programação das 5h às 7h da manhã. Você é radialista? Eu tô trabalhando numa rádio. Pô, que legal. Fala mais sobre, né? Eu não sabia. Isso aqui é uma lembrancinha pra vocês. Aí, Dinhão. É mesmo? Ah, cada um tem um. Cada um tem um. Pô, gostei desse saquinho. É só lembrancinha. Agora que eu tô na academia, mano, pra levar toalhinha. Jovem Pira aqui. Ai, que legal, velho. Obrigado, hein, Jovem Pira. Valeu. Valeu demais. Tô na academia aí, ó. Que bacana. Top. Ó, uma caneta. Essa caneta é boa pro celular, hein? Isso aí, então. É pro celular, né? Isso aqui, ó. É uns adesivinhos que os caras mandaram fazer. E agora eu vou pegar aqui pra você. Olha aí, ó. Essa aqui é ótima, amigo, pro celular. Rapaz, é um monte de coisa, não. Ó, aqui é a boquinha aqui, ó. Aí você... Deixa eu só mostrar aqui o adesivão da rádio. Ah, que legal. Jovem Pira. Obrigado, viu, rádio. E olha os adesivos do Zé Borracha. Olha aí, que fantástico, gente. Fantástico. Ah, eu ganhei também? Não. Não, eu ganhei, ó. Não, esse é da rádio. Ah, não, esse é da rádio. Tá, da rádio. Aí tá aqui o do Zé. Ah, que legal. E isso aqui é outra coisa, né, Zé? Isso aqui é outra coisa. Eu trouxe pra você. Aqui é um parceiro meu. Começou a patrocinar agora. Anteirinha, piscou, afundou. Ah, é um apontador. Você viu o kit da rádio Jovem Pira? Eu teria alguém pra dar esse apontador. Eu só não sei se eu vou conseguir ter de novo pra dar, mas eu sei alguém que gosta dessas coisas. Isso aqui é um patrocinador. Isso aqui é um patrocinador. Anteirinha, piscou, afundou. O Rony queria mandar um abraço. Agradecer a oportunidade de estar representando a empresa dele. Ele tá um ano e pouco no mercado. Aqui as anteninhas aqui, piscou, afundou. Ah, que legal. As anteninhas vêm prontas. Aqui, galera. Com a linha toda, né? Boa. Top demais, cara. Galera, acompanha a gente aí, que a gente vai sortear aí umas anteninhas aí durante o programa. Junto com a camisa da King, né? Junto com a camisa da King. Que legal. Beleza, então. Fiquei de hoje. Pô, Zé, então já tá tentando até um... Isso, até o adesivo tem agora. Adesivo, patrocínio. Patrocínio tá começando. Então tá crescendo. Posso mandar um abraço aos patrocinadores? Pode. Primeiramente, eu queria... Escolhe um, até o outro é meu. Eu quero o Zé Bolacho. Esse, Zé Bolacho. Tá bom. Porque você tá bem Zé Bolacho. Cara, pra mim vai ser uma honra vocês terem o adesivo aí. Já tá. Legal. Obrigado mesmo. Então, o patrocínio surgiu com a Casa de Pesca do Laércio, lá em Piracaia. Ele me ligou, onde ele fez uma proposta de estar divulgando a marca da loja dele. E o valor X por mês em compras. Então, pra mim, adquirimos meus materiais. Cara, ninguém me dá nada, viu? Na sequência, entrou o Antenho e a Pistoa Fundou. E agora chegou o JS Top Suporte. Ah, é. O Jonas, né? O Jonas, isso. Mandou um abraço pro Jonas. E também o Barba, Pau no Gato, também, entrou em contato comigo. Um grande abraço pro Barba. E Massa, só a boquinha. Então, você vê. Como que é a Massa? Massa, só a boquinha. Só a boquinha. Só a boquinha. Por que que acontece? Geralmente, o cara pega... Não, peraí, vai. Não, nada contra. Mas é engraçado. É, Top Suporte, sei lá como é que é. JS. JS Suporte é bom. Ah, JS Suporte. Inclusive, viu, Jonas, tô te esperando aqui, hein, meu. Já te chamei várias vezes. É o Zé Bolacha, aí tem a Boquinha. Só a Boquinha. Vai vir pra cá, olha, só a Boquinha. A pessoa se confundou. Oi. Ai, cara, então... Meu Deus, eu vou. Bora, a minha peça que é mais liderada pra esse lado da resenha, cara. Sim, é gostoso, cara. Super prazeroso. E aí, tá crescendo, né, cara? Legal, já. Parabéns. Tá ficando em evidência. Parabéns. Só que assim, é uma coisa que eu tô tentando administrar, né? Porque pra mim tudo é novo. Você trabalha com o quê? Eu trabalho, eu sou DJ e... Na rádio. Na rádio. Na rádio. Eu faço uma programação das 5h às 7h da manhã. É um programa que se chama Café com Bolacha. Brincadeira, brincadeira. É Café com Leite. Não é Café com Bolacha. Bom, o programa se chama Café com Leite. Eu falei pra dona, vamos mudar Café com Bolacha. Ela falou, não, não posso. É Café com Leite. Já é tradicional. É Café com Leite. Mas Café com Bolacha pega melhor, hein? Não, seria melhor. Café com Bolacha. Seria melhor, então. Café com Leite é Café com Bolacha. E, cara, pra minha surpresa, por ser uma programação das 5h até as 7h, eu falei, cara, não vai ter audiência. Quem que é o louco que vai acordar 5h pra escutar uma rádio? É. Sim, hoje em dia é difícil você pegar uma pessoa que pare pra escutar a rádio. Mas no carro, geralmente. Tudo no carro, celular. Cara, eu comecei a fazer a programação na Rádio Jovem Pira 102,7, na cidade de Piracaia. E lá são muitas fazendas. Então os caras acordam muito cedo. E, cara, a audiência começou a ter audiência, o pessoal ligar e tal. E foi aumentando a audiência. Hoje, graças a Deus, a galera da programação tá bombando e eu tô muito feliz, cara. Parabéns, que legal, cara. Eu acompanho bastante, seu trabalho é legal, cara. Já pescamos juntos também, muita resenha. Da onde conheceu essa coisa, essa amizade, assim? Eu conheci o Zé Bolacha. Cara, uma coisa que você me permita. Eu já tinha uma amizade com o Renato, do pesqueiro do Renato. Grande abraço pro Renato. E o Zé Bolacha sempre falava, pô, quando o Kiko foi, eu quero ir lá conhecer. Acompanho o trabalho seu, Dudinho. Gosto de vocês e tal. Cara, agora que eu tô começando a ver que tem umas pessoas que gostam de mim, eu achava que todo mundo me odiava. E aí, um dia eu fui pescar lá e o Zé Bolacha apareceu lá. O Zé Bolacha falou, eu só vim aqui pra te conhecer. Eu falei, caramba, pega a sua vara e vamos pescar. Pescar meio período, cara. Ele deixou pescar meio período, queria mandar um abraço pro Renato. Eu deixei, não, né, mano? Ele falou assim, pesca com a gente, mano. Eu falei, não, mano. As pessoas têm umas coisas dessas com a gente, porque tem um programa, acho que alguma... Cara, a gente, na verdade, é... Nossa, imagina. E pescamos, foi uma barata. Ele chegou, tava todo mundo dedão, ele já pegou um peixe, falei, porra, mano. Ele usou o que? Bolacha na bolacha? Tem gente que usa bolacha. E é bom. Tem uma massa em Bragança Paulista. Você pega a bolacha, mistura. Que o pessoal usa a massa. Aquela wafer, sabe? Ah, mas usa a massa. O wafer é massa, maravilhoso. É bom, senhor. E falar em pesqueiro, posso mandar um abraço, pessoal? Pode. Queria mandar um abraço especial pro pessoal do pesqueiro e restaurante Monte Fuji. O proprietário, o seu Luiz. O cara me atende super bem. Onde ele abriu as portas pra que eu pudesse dar início à pesca das crianças, né? Mas vem pra cá, vem pra cá, olha só. E eu comecei a introduzir as crianças na pesca. Porque é um pesqueiro que tem porte de peixes de 15 quilos pra baixo. Então dá pra você manusear. O lago não é tão grande. Então dá pra você trabalhar legal arremesso, trabalhar isca. Então assim, as crianças estão se dando super bem. E o seu Luiz abriu a porta pra isso. Em seguida veio o seu Renato também. Um pesqueiro sensacional, fantástico. Que trabalha com agendamento. Onde você vai só você e sua família e seus convidados. Porteira fechada, entrou, fecha o portão. Você vai remessar, pescar só de um lado. Mais gostoso, assim. Não tem ninguém pra te cruzar a linha, cara. É outra realidade. Queria mandar um abraço pro Renato. É um grande parceiro. E o outro pesqueiro que eu tô sempre lá também. É o Santa Rita de Bragança Paulista. Muito bom pesqueiro. Sensacional, Vitão. Muito bom, Vitão. Passei uma vez um 5 de ano lá com ele. Lá cheio de carpas gigante. Muitas, muitas, muitas. Nossa, eu peguei uma carpa de 41 quilos lá. Lá que eu te falei que em 2019 peguei 23 carpas. Mas tem muito até hoje gigante. É perto da sua casa, é perto, né? Próximo, bem próximo. Você mora onde? Eu moro em Bom Jesus dos Perdões. Cara, você veio de lá aqui? Sim. Que legal, pô. Que prestígio. Legal pra mim é uma honra estar aqui. Começar o ano na Fisgada Podcast, cara. Você é louco. Mas você... Puta. É que assim... Fala, Dinho. Desembucha, cara. Mas vem pra cá, Dinho. Fala, fala. Cara, a gente ficou muito tempo fazendo esse programa. E assim, sabe, demorou pra engrenar. E agora tá vindo muitas pessoas legais. Mas tá muito uma... Uma energia muito boa, né? Que contou, né? A parada, sabe? E vem muito mais coisa boa. Sim, esse ano eu tô com muita esperança. 2023 vai ter programas novas. Vai ter uma... Nossa, vai ter coisas incríveis, cara, esse ano. Show. Programação que a gente tá fazendo é legal. E, cara, eu tava... Você tava falando pra gente, eu tenho acompanhado. Você gosta muito de fazer esse trabalho com crianças. Você gosta de fazer muito esse trabalho com a galera, o coletivo, a resenha. E você tava até me contando, contando pra mim, pro Dinho. É um trabalho que... Não é um trabalho, né? Dando um suporte pra pessoas deficientes pescando, né? Fala um pouco disso, Zé, que isso é muito louco, né? É, período de pandemia. Período de pandemia, o que aconteceu? Como eu trabalho com evento, foi a... O primeiro pessoal que parou foi o pessoal do evento. E ali eu fiquei, cara, putz, passar esse período isolado. Aí eu tive a ideia de começar a fazer algumas lives no TikTok. Vídeos engraçados, pescando, brincando e tal. Cara, automaticamente as lives começaram a bombar. E todo o dinheiro que eu ganhava lá, são presentes, só que é em dólar. Aí eu comecei a brincar com o pessoal. E nisso, eu já conheci algumas pessoas que têm limitações, né? Têm algumas deficiências. E, cara, tem uma menina com deficiência visual. Tem várias pessoas que têm algumas limitações. E eles foram chegando na live do TikTok. E o que eu fiz? Cara, já que eu tava ali me dedicando, brincando, fazendo eles sorrir, interagindo com eles, eu tive a... Eu fiquei pensando, foi uma forma de ajudar eles. Minha live começou a bombar. Eu comecei a ganhar muito dinheiro em presentes. E eu comecei a reverter esse dinheiro e comprei cadeira de roda pras crianças. Olha aí, que louco. Você não sabia. Aí o que eu fiz? Eu consegui a arrecadação, um valor legal. Eu mandei três cadeiras de roda. Mandei uma pro Rio Grande do Norte, uma pra Salvador e uma pro Rio de Janeiro. Que bacana, cara. Então, pra mim, cara, é uma questão de honra. Coisa de Deus, né, cara? Isso, maravilhoso. E assim, eu tá aqui em São Paulo, mandar uma cadeira de roda na casa da criança, no Rio Grande do Norte. Onde a pessoa não tinha nem como se locomover até uma cidade. Nunca ia imaginar que ia acontecer isso na vida dela, né? Isso, entreguei na casa da pessoa. Então, assim, esse em 2019, em 2022, foi isso aí, cara, que aconteceu, que marcou a minha vida. Eu falei, cara, que top. E foi um trabalho que eu amei. Parabéns, cara. Só que decorrência disso, o pessoal ficou me conhecendo, aí algumas pessoas com limitações me procuraram no pesqueiro. Algumas mães. Falou, nossa, eu fiquei sabendo do trabalho que você realiza no TikTok. Se eu trouxer meu filho, você dá uma atenção pra ele. Falei, com certeza, com o maior prazer. Você deve ter muitos seguidores lá. Cara, aí foi... Isso, agora tá aumentando. E aí foi chegando um, chegando o outro. Agora são várias crianças que estão iniciando na pesca. Tem o Dudu também, que ele mandou um abraço. Ele é de Atibaia, um japonês incrível. A mãe dele aí chegou lá, apresentou pra gente. E hoje ele tá lá sempre quando a gente pode. A gente tá dando aquele auxílio pra ele, introduzindo na pesca. E ele é muito agitado, ele é muito ansioso. É novo, criança nova. Ele tá desacelerando, isso. Ele tá desacelerando, ele vai fazer 15 anos o mês que vem. É, a pesca, ela ajuda muito as pessoas. Ela calma, né? E aí, Kiko, pra minha surpresa, desse trabalho que eu fiz no TikTok, eu fiquei um pouco conhecido, de ajudar as pessoas com algumas... Limitações. Limitações. E na vida real. Aí eu tive o convite. O Alexandre é um pescador que vai no Renato. E no dia que ele foi lá, os caras me ligaram. O cara é deficiente visual. E ele praticava pesca de molinete. O irmão dava todo o suporte. Eles fizeram. O irmão não é deficiente. Não, o irmão não. E ele ficou deficiente, se eu não me engano, aos 30 anos, o Alexandre. E, cara, é depois de velho. Mas na vista. Na vista, ele deu as duas vistas. Deficiente visual. Da onde ele seria se não fosse na vista? Ah, você tinha... Ah, perdão. Olha só, vai me enganar. A minha cabeça tá meio longe agora. Eu tava pensando em umas coisas. Você sabe o quê? Minha cabeça tá muito longe. Olha só, ele é tão bonitinho, mas é tão bobinho. Receba. Obrigado. Adorei. Tão bonitinho. Não, eu adoro que as pessoas me sacaneiam. Porque eu tenho esse estereótipo de, sabe, meio brutotinha, né? Cara, mas eu adoro quando a pessoa me sacaneia, que é bom, cara. Eu gosto de brincar com as pessoas. Se eu não souber brincar, né? Claro. Pelo amor de Deus. Vamos dar sequência. Então, na sequência, o rapaz... Corte fantástico. Esse eu quero muito. O rapaz começou a praticar pesca de esportiva. Sarapidão. Deficiente visual da vista. Não, não, não. É que, na verdade, eu não escutei ele falar... Eu tava com a cabeça em outro lugar, me perdoe. Eu não vi que você... Eu não escutei o que você falou, sabe? Deficiente visual. Eu falei, pô, o cara 30 anos sabe que bateu o carro ou ficou... Sabe? Ó. Vamos lá. Olha só, voltamos no break de intervalo comercial. Agora vamos. Agora vocês já sabem que deficiente visual é quem não enxerga. Super pepinho, amor. Maravilhoso. Mas ele é um rapaz que já frequenta lá, né? Sim, ele frequenta o pesca do Renato. Porém, ele praticava pesca no molinete. E o irmão resolveu comprar uma carretilha. E, cara, eu tava no dia. Eles me chamaram e falaram... Bolacha, já que você faz esse trabalho, venha conhecer de perto como que é a vida de um deficiente visual, cara. E deve ser diferente, né? E a adaptação do molinete... Porque, meu... O molinete dificilmente vai te dar uma cabeleira. Ah, sim. Ah, sim. Imagina, pra quem não tá enxergando. E o irmão falava, mais pra direita, mais pra direita. Ele ficar na postura. Colocar a vara, fazer o arremesso, ficar com o dedo em cima da linha da carretilha. Cara, pra quem não dê cabeleira, aquela aí, pra mim, foi sensacional. E eu vendo ali... E, às vezes, a gente acorda, cara. Você acorda meio mal-humorado, reclamando da vida. E, por algum motivo... Ah, tem dor de cabeça, não me enche o saco. Aí você vê um cara que tinha uma vida totalmente perfeita, perdeu sua visão, se adaptando num esporte que ele ama, que ele não queria deixar de praticar. Já pescava. Já pescava, já praticava a pesca quando enxergava. E, mesmo depois, sem enxergar, o cara fez toda a adaptação. Aí, aquilo ali foi, meu, uma lição de vida pra mim. Ah, é um baque, né? Fizemos a gravação, ajustamos a carretilha dele, um ajuste fino ali pra ele arremessar sem cabeleira. E, cara, pra minha surpresa, por incrível que pareça, eu fiz guia alguns tambas e eu falei, ó, você quer tirar o peixe? Cara, e ele falou, putz, eu não quero, cara, eu quero pegar a minha vara, as minhas coisas. Tá certo ele, né? E, cara, que lição de vida. O cara ficou batendo isca o dia inteiro. Ele fiz gol primeiro tamba, 5 e 15 da tarde. Ah, pegou? Às 5 e 15 da tarde, ele olhou pro lado e falou assim, gente, tá aqui, ó, esse fui eu que peguei, sem ajuda de ninguém. Eu tenho que praticar pra me adaptar, voltar a praticar o esporte que eu amo. E o deficiente visual, não sei. Sensacional. Que lição de vida. O deficiente visual, ele deve ter uma percepção muito grande na mão, né, da, sabe? Sensibilidade. Deve ser muito legal. Legal. Pelo amor de Deus. Claro que não, mas claro que ninguém quer ser deficiente, mas ele deve ter uma percepção incrível. Muito mais que a nossa, né? E eu tentei pescar com eles, fazer com que ele se sentisse à vontade, né? Brincando, interagindo. E assim, quando ele foi usar o banheiro, e pra ele voltar você tinha que ir falando com ele pra ele vir na direção da sua voz. E o irmão dele falou... E não se perde assim, né? Não se perde isso. Aí ele foi, meu, foi longe do banheiro. Aí ele voltando assim, né? Aí o irmão continua falando com ele, Bolacha, pra ele vir na sua direção. E eu tipo, ô Alexandre, eu tô aqui, tá bom? Beleza? Ele foi vindo, foi vindo. Aí quando faltava, meu, uns 50 metros, eu falei, vou usar com ele, né? Aí me tem o Silvio Santos. Vai, 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 olha só. Oi! Vem participar do programa. O cara toma um puta susto. Ele veio rachando o bico e falou, ô Bolacha, ô Bolacha, você tá aprontando? O que você tá aprontando? Nossa, meu, cara, eu dei muita risada. O cara é deficiente. Cara, pra fechar esse assunto... E aí ele vai... E pra fechar esse assunto, no final do dia, quando o pessoal tava gravando ele, fazendo depoimento de como que foi o dia de pesca dele, e cara, pra minha surpresa, ele falou, ó, queria agradecer todo mundo que me apoiou aqui no dia de hoje, e foi uma honra pescar com vocês. E quando os caras pediram o meu depoimento, né, no mesmo momento eu falei, cara, tá aqui uma lição de vida, você que às vezes acorda de mau humor, às vezes você não tá legal, reclamando, xingando, tá aqui, ó, o cara pescou o dia inteiro, se adaptando a pescar na carretilha, mesmo sem poder enxergar nada, cara. E às vezes a gente tem tudo, e nem assim a gente é grato a Deus e agradece por mais um dia de vida. É verdade. E cara, aquilo ali pra mim foi, meu, eu fechei o ano assim, meu, chave de ouro, eu falei, foi uma lição de vida. E agora a tendência é tentar ajudar quanto mais pessoas melhores, porque na pesca, eu penso assim, a pesca não pode perder a essência. Nunca! A pesca seria o quê? Pescar o peixe? Pescar o peixe. Tem dia que não vai rolar, tem dia que pode acontecer de você não engatar alguns peixes. Mas o que que é legal? Tá com o seu amigo, bater um papo, é uma resenha que você tem sempre que se relembrar. Você nunca vai esquecer, né, meu? Você marca uma pescaria, que nem você fizer uma pescaria juntos. Cara, eu nunca vou esquecer, pô, o cara deixou pescar, pesquei junto com o Cudinho, tipo, pesquei, conheci os caras e tipo, o Kiko. Então assim, são coisas que vão marcando a nossa vida. E a pescaria é assim, o tempo que eu pescai com o meu avô, com o meu pai, são toda uma recordação. E hoje marcou a sua vida um pouco com as mais fotos que você tirou aqui, hein? Não, cara, sério. Fui em choque, mano. Cério. O Rubinho, pode falar que é o Rubinho, né? É o Rubinho, né? Pra gravar isso, ele tirou umas fotos com ele. Pra minha surpresa, cheguei aqui pra gravar na Fisgar o podcast e quando eu me deparo com o Rubinho, cara, ele que foi percussionista, né, da pesca esportiva no mundo, no Brasil. No Brasil, né? Cara, quando eu vi o Rubinho, eu falei, não acredito. E o Kiko não falou nada, nem você, pra que eu não ficasse assim, assim, pô. Foi uma surpresa boa, né, cara? Cara, quando eu vi o Rubinho, eu falei, cara, o Rubinho... Ele é a maior da pesca, o Rubens é o maior da pesca. Assim, ele que começou, ele que fez, é outro nível, né, meu? Ô, Zé, você tava falando um pouco, né, que a gente não pode perder a essência da pesca. Eu bato nessa tecla o tempo inteiro, concordo. Você, como pescador hoje, você falou também, tem dia que a gente vai pegar, tem dia que a gente não vai pegar. Você é um cara que hoje se incomoda, por exemplo, Ah, eu preciso pegar o peixe grande, eu tenho essa tara atrás do peixe grande, ou eu vou ter um dia bom, vou lá brincar, pegar uns peixes, me divertir com os meus amigos. Como é que tá isso pra você hoje? Porque mudou um pouco o cenário pra algumas pessoas. Sim, mudou. Eu quero entender o seu. Cara, pra mim, mudou nesse sentido do peixe grande, tem que ser o maior peixe do dia. Quando eu comecei no pesqueiro, os caras tentou fazer com que eu ficasse focado nisso. Só que, cara, eu já vi o cara, os caras focados, você pega o Instagram do cara, só tem foto com um peixe de 30. Aí eu pergunto, você vai num pesqueiro que não tem peixe de 30, você vai trintar como? Nossa, obrigado. Cara, não tem como trintar, se o pesqueiro produz peixe, só tem peixe até 20 quilos. É, eu não gosto disso, não tenho nada contra. Então, você não vai mais naquele pesqueiro? Cara, é desnecessário. Ou vou ficar nessa busca incessante? Se eu quero me divertir, o cara quer pegar peixes grandes, é muito valor, bacana, legal, maravilhoso. Mas vai pegar no rio de 30. Sim, exatamente. Saca, tipo, nada contra, sabe? Nada contra, mas eu acho que isso é um desserviço. Por quê? O que aconteceu com você. Aí você pega os meninos mais jovens, eles querem só isso. E não é o que acontece. O cara que pegou de 30, ele tá o dia inteiro ali moendo, 3, 4 dias pra pegar, bro. Exatamente. Ele não é na hora. Não existe super-homem na pesca. Pode até acontecer, mas é a exceção, né? É raro. É raro. Acontece, porque o peixe tá confinado, vai acontecer uma hora. Sim, sim. É mérito, beleza. Mas tá lá o peixe, vai acontecer uma hora. Ok, o cara bater, bater, bater direto na mesma técnica que eles sabem que o peixe maior vem, vai pegar. Mas eu acho, para mim, que é um pouco de desserviço. Também concordo. Porque acaba... Vamos falar assim, vai. Tem um pesqueiro X, que é mais barato, sabe? Tem peixes menores, o cara não vai querer ir lá. Exato. Tá fechando um mercado só pra quem tem de 30. E não faz sentido. Não faz sentido pra mim, sabe? Não faz sentido. Tanto é que não faz sentido. Mas nada contra. Cada um faz o seu trabalho, pelo amor de Deus. Isso aqui a gente tá colocando nossas opiniões. Gosto das pessoas todas, né? Minha opinião na pesca de pesqueiro. E o que é legal, porque, que nem você falou, acontece assim, você marca uma pescaira, vamos pescar nós três? Você fala, que lugar que você vai? Ah, vamos pra um italiano, um exemplo. Vamos, vamos, todo mundo topa. Se você vai falar com um cara desse, vai falar, que tipo de peixe tem lá? Até quantos quilos? Então assim, o cara não vai pra passar um dia de pesca, tem um nozeiro. Tá vendo? É isso que eu falei. Meu, já muda todo o contexto. Eu pescava com uma equipe que, meu, os caras é vidrados. Não, que eu tenho que tirar o maior peixe. Não tem problema. Cara, eu pesquei durante um bom tempo. Não, é a meta de todo mundo pegar os... É a meta de todo mundo, mesmo sem esses influenciadores. É a meta de todo mundo. Sim, exatamente. Todo mundo quer um peixe grande. Só que eu acho que, como eu disse, acaba estragando um pouco o lúdico de tudo. Sim. Você focar só naquilo, 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 não é legal, cara. Não é legal, né? Imagina, bom, quantas vezes eu fui no pesqueiro e peguei um piau. Cara, um piauzinho, é fantástico. E briga, briga bastante. Não, não, não é por isso, mas peixinho assim, compridinho, bonitinho. É diferente do que todos estão fazendo. Isso é o legal. Você quer ser igual a todo mundo? É, exatamente. Até porque, Zé, vê se vocês dois concordam comigo. Hoje estão aí os tambas de 30, né? Já é uma realidade há alguns anos. E já existem alguns até de 40 e poucos quilos. Sim, 40 e poucos quilos. Mas não passa de 45, não chega a 50. Não, difícil. Vai ficar quantos anos nesse negócio de 30? Daqui dois anos você ainda quer ver o cara lá, ó, 30 e 30. Exato. Então, vai acabar isso. Eles vão ter que buscar outra coisa. Com certeza. E a gente continua no mesmo ritmo que a gente gosta do pescar. O que interessa é a energia toda, os amigos. É, exatamente. O peixe é a consequência da sua paixão, que tá ali. Entendeu? Que você tá pregando. Sabe, eu não sei. Você vê dessa forma. Eu sou velho, eu acho, né? Cara, eu hoje, quando eu comecei, os caras tentaram me focar nesse negócio de só 30, 30, 30, só ir em pesquisa. Eu falei, cara, não é o que eu curto, mano. Eu curto o quê? Passar um dia agradável com meus amigos. Boa. Fazer uma resenha. E, cara, esticou a linha. É peixe, cara. Independente do tamanho. Então, assim, porque se você focar muito nisso, você pegar um peixe de 10 quilos, ah, é pequeno, joga lá de qualquer jeito. Meu, você não tem nem amor mais aos peixes menores. Você acaba discriminando as outras espécies. Então, assim, cara, peixe, é peixe, tá na água, cara. É 10 quilos, é 9 quilos, é um peixe. Tem que ter cuidado, não é pra devolver jogando com tudo na água, porque não tem 30 quilos. Ele é um peixe. Se você cuidar dele, ele vai ter 30. É pra ele ter 30, né? Era 30, sim, né? Eu já vi gente chutar a carpa pra dentro do lago. Exatamente. Sabe? É tão feio isso, é tão... É boçal uma pessoa que faz isso. É um animal. Já aconteceu do cara do meu lado pegar uma trinchã, o cara pegar, antes de tirar do anzolio, pegar a própria linha do chicote e virar assim e jogar com tudo. Tipo, quase que pra matar o peixe. Eu olhei aqui e falei, cara, você não faz isso perto de mim, não, né? Não faz sentido, cara. Aí o cara olhou e o cara pediu desculpa. Eu falei, mano, é uma espécie de peixe. Se você não pesca, o problema é seu. É um peixe esportivo. Tudo que é vivo tem que ter um peixe. No lago aí, ele entra só isso, cara. Eu falei, ele controla os peixes menores, cara. Tipo assim, a procriação dos outros peixes pra que você possa pescar o seu tão sonhado tamba. Ah, uma explicaçãozinha assim, vai... A carpa mesmo, ela ajuda a limpar todo o fundo do lago. Exatamente. Ela come todo o detrito, toda a matéria orgânica ruim. Ela come e ela é muito julgada, peixe melado, peixe não sei o quê, peixe escroto. O que eu... Eu não posso falar aqui as palavras. O que eu já escutei... Nossa, eu então? Sabe? Eu escrevi o Instagram, não vou falar quem. Nem sei quem é, na verdade, porque são pessoas... Não são os conhecidos, as pessoas que trabalham nisso. O que eu já vi do cara, tipo, parece que tem ódio. Por quê? Sabe? Não faz sentido nenhum. Nenhum. Exatamente. Nenhum, cara. Nenhum. Aí eu fico pensando, e sempre o cara gosta do tamba, nada contra, pelo amor de Deus. Fica cinco anos sem produzir em tamba no laboratório, você vai pescar o quê? Exatamente. Então você tem que pensar em todas as espécies, cara, assim, sabe? Eu sei que vai ter sempre uma preferência de alguém. Claro, se eu tenho preferência, mas o que chega a me... E aí? Eu não gosto de pescar cabeçuda, não vou mentir, eu não gosto. Ah, nós somos pescadores. Mas eu pesco. Pesca. Saca? Sim. Eu pesco a cabeçuda, cara. Eu tenho respeito por aquele animal. Tem que ter. Exatamente. E mais ainda, pelo meu amigo que tá do meu lado. Sim. Isso é uma questão de educação, sabe? Exato. É ética na situação, é educação. Exato. É, mas hoje é importante pra você, resumindo, é estar na beira do lago com seus amigos pescando. Ah, resenha. Tanto é que eu comecei a selecionar os pescadores que eu procuro estar próximo. Boa. Eu vou junto com quem? O cara que vai pra um lago, vai passar um dia gostoso, um dia batendo papo. O cara vai falar assim, poxa, que dia maravilhoso, que dia lindo. O outro não. Pô, não entrou nenhum peixe grande. Caramba, cadê esse peixe? Ele pegou 15 peixes, né? Ele pegou 15 peixes. Pô, não acertei um peixe bom. Aí eu fiquei olhando aqui, eu falei, mano, é desnecessário. Não é o que eu quero pra mim, né? Quantas vezes eu vi... Eu engato o peixe bom, às vezes. Eu engato, meu. Não, não sei. 20, 28, 27. Cara, mas... Eu sei. Quantas vezes eu vi... Eu queria pensar a perspectiva. Que cão é bom. Isso é bolacho. Alexandre, quantas vezes eu vi... Lá no Taquari mesmo, que eu sempre fui muito com o meu pai. Eu não suporto mais, porque acho que pegou todas as carpas de lá, né? Mas é um dos melhores pesqueiros, dos três melhores de São Paulo. Ah, sim. Se quiçar do Brasil. Quantas vezes eu vi o cara do meu lado pescando, pegando um tamba de 25 quilos e medindo, e não tirando foto porque ele tinha 25 quilos. É, porra. É brincadeira, mole. Eu achei inacreditável. É. E quantas vezes o meu pai... Aí vamos falar uma brincadeira, uma verdade, brincadeira, mas é uma zoeira. Quantas vezes... O meu pai sempre vai sozinho. Ele tira foto dos peixes no chão. Assim, sabe? Ele não tira com ele, ele não tem essa vibe, né? Quantas vezes o meu pai... Até o cara lá do... Não vou falar quem. Funcionário do Taquari me liga. Ah, seu pai pegou dois de mais de 30 quilos e os caras tiraram foto com o peixe dele. Eu nem quero saber quem é. Entendi. Mas fazem isso. Qual é o mérito de você fazer isso? Então, buscando o seu enorme lá, que... Né? Não tem mérito. Então, pra mim, eu acho que as pessoas sozinhas, só pela mídia mesmo, não têm a paixão pela pesca. Cara, e com certeza, e a pesca... Não sei, posso estar errado. Não, eu acho também. E a pesca vai muito além do só fisgar o peixe. Cara, conduzir o peixe, devolver com saúde. Que nem... Eu fiz uma pesca com o Caleb. O Caleb esteve aqui no... Ah, o Caleb é um abraço também. Eu tinha batido a moto, né? Eu tinha batido a moto, eu fiz um acidente. O Caleb é sensacional. Eu tava pescando com o Caleb e tirei algumas dúvidas com ele. Eu tava fazendo a pescaria lá no pesca do Renato. E no qual ele me chamou e falou, Bolacha, você pega um peixe grande, 25 quilos a 30, beleza. Você brigou 15 minutos, não brigou? Cara, a partir do momento que você tirou ele, ele tá no limite de estresse do peixe. Porque ele tá tentando se soltar. Ele tá tentando voltar pra natureza. E ele tá ali estressadíssimo. 15 minutos de briga. Você tira esse peixe pra fora. Põe no tatame. Põe na balança. Levanta. Praticamente você tá quase matando o peixe. Porque ele já tá no limite dele, cara. Ele brigou 15 minutos. Só que os caras não se atentam nesse tempo. O ácido lático tá lá. Você correu 15 minutos que tampouco não vai respirar. Isso, exatamente. Cara, aí o Caleb falou, você sabia disso, Bolacha? Eu falei, Caleb, me desculpe, cara. Eu não sabia. Eu peguei, olhei e falei, cara, eu não tinha pensado nisso. E aí, dali pra cá, eu comecei a mudar o meu comportamento com os peixes. Eu fiz um peixe bom. Eu vejo que é grande. Eu nunca pesei meus peixes. Não pesa, é raro. Só o maior que eu peguei, que os caras pesou pra falar o quanto que tinha. Mas eu mesmo não peso. Também. E você comentou aqui outro dia. Super, meu, não tem necessidade. Eu não vou comprar o peixe. Eu vou pescar. Isso que eu ia falar. Você vai comprar pra comer? Não faz sentido pesar, cara. Quem quer pesar peixe vai pescando um quilo, mano. Você pesa o peixe e leva pra casa. Pescar peixe, é... Pesar peixe, é... Sei lá, mas pesar peixe pra mim é se eu tô na natureza e quero ver se é um recorde meu. Pode ser. Saca? Ah, sim. Tipo, ah, pegar uma tilápia aqui na natureza de, sei lá, você fala, putz, esse negócio tem uns oito quilos. Vamos pesar. Sabe? Um tucané gigante, você acaba pesando, você acaba medindo. Sabe? Certo. Um tambaqui. Mas, cara... Essas coisas não estão inseridas na nossa natureza de pesca, que vem lá... Vem de moleque. Vem de moleque. Isso é uma... Alguém colocou isso... Isso é coisa de pesqueiro que algumas pessoas fazem isso há alguns anos. Não é tradição. E quero deixar bem claro, Kiko. A gente tem que deixar bem claro. Não estamos falando mal de nenhum pesqueiro. Não, não. Pode pescar. São visões... Pode pesar. E nem de pessoas nenhuma. Entendeu? Sabe? É a nossa opinião. É a experiência que a gente vai olhando. É, eu penso assim, né, Odinho. Não sei se você concorda. Se você pegar um peixe, independente do tamanho dele, se você tiver em mente que você já brigou 10 a 15 minutos, ele já está no limite dele. O índice do lático está no topo. Ele está já para explodir, entendeu? Então assim, cara, fisgou um peixe bom, viu que é um peixe bom, já fala. Pessoal, pega o celular aí para mim e deixa no jeito. Já prepara, né? Cara, passou o passaguá, levantou, tirou a foto, devolve, cara. Não tem necessidade de... E não abraça o peixe. Abraçar o peixe é um crime contra o próprio animal. O Caleb me falou uma vez, e eu não tinha prestado atenção nisso também. Tem aquelas pessoas que pegam o tamba e você escorrega ele na grama, sabe? Isso é horrível. Ele vai lá para o fundo. O que acontece? Ele cai, ele está exausto. Ele cai e ele fica sugando todo aquele lodo, cara. Aquela sujeira que está ali, os detritos no fundo do lado. Ele está cansadão. Ele está inalando aquilo. Então, aquilo prejudicialmente para a saúde dele mesmo. Você pode vir a perder aquele peixe. Sim. Entendeu? Não naquele momento, mas vai causar problema. E quando você solta ele, você solta todo aquele limbo que ele tem de proteção dele, ele fica sem aquilo. Então, fica mais fácil de um parasita grudar nele, entendeu? Sim. Aí, o Caleb me deu uma lição, cara, na beira do lago. E para a minha surpresa, cara, ele foi batendo isso, batendo isso e falou, Bolacha, eu vou trabalhar isso que eu vou tentar pegar um pirarucu lá no pesqueiro do Renato. Eu vou trabalhar o pirarucu, tenta pegar um tamba para a gente fazer a medição, ver se está tudo ok com a saúde deles. Eu falei, tá bom. Ele trabalhando a isca, trabalhando a isca, bateu um pirarucu. Começou a brigar, brigar, brigar. Eu falei, caramba, agora a resposta aumentou para mim, né? Para a minha surpresa, Kiko. Eu fiz uns cinco arremessos. No sexto arremesso, engatei um tamba bom, cara. Nós dois engataram um dublê. Ele tirou o pirarucu, examinou. Tirou o meu tamba, examinou. Coisa rápida. Já tirou, examinou. Tirou uma foto e já devolveu. Ele falou, viu quanto tempo a gente levou? Eu olhei e falei, cara... Isso que ele examinou. Examinou o peixe. Isso aí. Esse é o detalhe. Ele examinou o peixe. Examinou o peixe. Depois daquilo ali, cara, foi um tapa na minha cara. Depois daquele dia... Mas é aprendendo, né? Antes é bolache e agora depois. Porque assim, hoje eu entendo. Agora tá recheado. É, agora não. Agora, agora... É bolache recheado. Agora contém algumas informações que realmente são muito válidas. Que assim, poupar a saúde do peixe, isso é muito importante. Mas tem, cara. E assim, gente, pra todo mundo. Eu tô falando aqui, outro dia também me atacaram. Ah, você fala isso, mas você acaba fazendo. Ah, tá caro. Mas, cara, às vezes eu tô lá com um peixe grande e ele começa a se bater. Eu acabo segurando mesmo. Desculpa. É, pra não cair no chão. Eu faço isso mesmo. Por isso que tem que ter. Mas a gente sabe como é o certo. Por isso que tem que ter. Mas não pode dar o exemplo. Não. Você tá mostrando errado. Você não pode. Não podemos. Não é bruto. Mas acontece. Por isso que tem que ter o tapete. Você ajoelhar, pegar o peixe, colocar encostado no seu joelho e tire a foto. Sim. Não pode abraçar o tamba. Não pode abraçar nenhum peixe. Porque você vai tirar o muco dele. A gente já falou isso duzentas mil vezes. Eu já abracei várias vezes por erro. Eu também. A gente vai tirar o muco. Vai entrar uma bactéria. O peixe vai se estragar todo. Vai fazer machucados. Vai inflamar tudo. E o peixe vai morrer. Com certeza. Você acha que isso é normal? Sabe? Você só pesca por pescar sem ter o amor daquele animal. Sim. Tem que ter o amor daquele animal. Saca? Se você é pescador e curte a pesca esportiva, você tem que ter, automaticamente, você tem amor ao bicho. Conscientização. É, brother. Eu tomei consciência, num dia que eu fui pescar em Bragança Paulista, peguei um tamba bom, considerável, e os caras estavam filmando. E eu não conhecia os caras. E, cara, pra minha surpresa. Geralmente, eu tiro foto agachada e já devolvo. Sim. Por aquele dia, pro descuido, o que eu fiz? Eu tirei a foto abaixada e pros caras terem filmando, o que eu fiz? Fiquei em pé com o peixe, virei, mostrei pros caras e soltei. Publiquei a foto, cara, bombou meu mensagem. Poxa, mano, você fala que gosta dos peixes, vai ser andando com o peixe em pé, mano. Mas acontece uma vez ou outra. É um discurso também. Mano, eu olhei aquilo e falei, nossa senhora. Isso também é uma coisa da sociedade como ela tá, cara. Me senti mal, cara. A pessoa fica, parece que, esperando você errar pra chegar. Ah, fica, fica. Não, cara. Você nunca errou? Quem nunca errou? Sim. Ué, eu já abracei quantos tamas na minha vida. Um monte. Normal, cara. Às vezes ele vai cair, se abraço e tal. Eu sei que tem essas situações, né, cara? Acontece, né? O povo leva muita ferro e fogo. Não pode. Não, é. Não pode. Então, hoje, eu tô, assim, focando mais na saúde do peixe, tendo um dia de resenha. E, não sei se eu posso falar, tem uma pescaria marcada pro mês que vem agora. Pode, pode falar tudo. Dia 26 de fevereiro, a gente tá marcando uma pesca lá no pesqueiro italiano. Vai estar todos os nossos amigos lá, o casal Já Pesquei, é o Wagner e Amanda, o casal Pesca e Viola. Vai estar o Anteninha Pesco Afundou, o JS Top Suporte, vai estar o Pescando com a Dona Onça. Uma galera que a gente conheceu tudo no Instagram. Então, a gente já marcou algumas datas pré-agendadas pra cada vez a gente vai estar passando num pesqueiro. Com 30 a 25 pescadores, cara. Mas pescadores que amam os peixes. Então, assim, é um dia sensacional. As esposas juntos, a gente almoça todo mundo junto. Então, assim, é uma coisa que tá crescendo bastante. É como se fosse uma confraternização de pescadores. Exatamente, porque nós temos o hábito de cada um pescar na sua região. E nesse exato momento a gente decidiu de optar por marcar alguns pesqueiros pra gente estar encontrando com toda essa galera. E, cara, tem sido uma experiência incrível. A interação é fabulosa. Porque, assim, um tamba que eu pego lá que tenha 10 quilos, cara, tem cara do lado que nunca pegou um de 10 quilos. Sim, isso é um ponto legal, né? O cara fala, nossa, que peixe lindo. Peixe gigante. Que gigante. Aí eu olho e falei, poxa, mano, isso é uma perca. Olha a diferença. Então o cara tem um dia prazeroso, o cara pega um peixe de 10 e, meu, tá super contente, mano. Sim, você entendeu? E volta pra casa realizado, mano. Isso que me faz aí também, me fortalece na pesca. Você sabe uma coisa também sobre isso que eu vejo, né? Eu percebo. Cara, se tiver 10, 15% dos pescadores que querem isso, é muito. Ah, é. A grande maioria, a grande maioria que compra das empresas, a grande maioria da pesca em pesqueiro, não pensa dessa forma. Exato. Não pensa. É que essas pessoas têm bastante Instagram, essas coisas. Compra, gente. Quantas pessoas que eu vou lá olhar, o cara tem 100, 200 mil. Tudo coreano, chinês. É descurtida. Uma coisa que você falou que faz sentido, algumas pessoas falam assim, poxa, bolacha, como que surgiu os patrocinadores? Você tem? Eu tenho alguns. Fala aí o nome deles. Fala o nome deles, cara. É, falei, tem uma anteninha para o Escofondô, JS Top Support, tem a Casa de Pesca do Laércio. Camaro. Camaro, Camaro, show de bola também. Não, Camaro, que você está com o Pingente. Parceiro. Camaro, Camaro, Joias. E, cara, surgiu como? O cara que é dono de uma loja, ele não vai me patrocinar porque eu trintei. Não. Sim. Ele vai me patrocinar porque eu uso o produto dele e divulgo a marca dele. Então, assim, independente do peixe que você pegar, seja de dez, seja de trinta, o cara vai te patrocinar para que você divulgue os produtos, assim como eu divulgo os produtos dos caras que me patrocina. Tem uma coisa também sobre isso. Os peixes menores, os peixes menores é o que movimenta o pesqueiro. Sim, sim. Exatamente. Tem muito mais ação. Não é o peixe de trinta. O de trinta vai chamar meia dúzia, dez caras, entendeu? Lá na semana e tal, porque eles querem aquilo. Não, e outro, Edinho, se você pegar um pesqueiro e você falar para ele assim, segunda-feira, me anota até sexta-feira quantas pessoas trintou. Ah, é. Cara, é uma ou duas. Sem dúvidas. E olhe lá. Sem dúvidas. Acontece. Agora, todo mundo que pegou peixe, várias pessoas. Sim. Então, assim, o foco são diferentes, né? Então, isso que é importante. Para quem está começando agora, é lógico que, meu, é sensacional. Você abriu o Instagram lá, cara, foto de tamo de trinta, tamo de trinta, tamo de... Um monte. Só que, mano, não tem só tamo de trinta. Os outros peixes também são peixes, né? Então, a gente tem que ter essa cautela, porque senão, mano, você vai se achar, nossa, só pego peixe de trinta. Mas e aí, mano? Mudou a sua vida? Você está feliz? É, foi isso a vida, né? E aí, mano? Você está mais vivo? Falar em vida e em estar feliz, cara, para você fazer uma boa pescaria, você tem que estar felizão. E felizão, você vai estar com as camisas da King Brasil, patrocinadora máster do podcast, proteção UV mais para a sua pescaria e também tem camisas para bike, camping, caminhada, enfim, King, camisas, proteção UV mais. E vamos estar fazendo o sorteio de uma camisa da King para retirar comigo no prazo máximo de 15 dias lá na minha residência. Digitou a palavra... O primeiro que digita a palavra-chave no chat vai levar a camisa da King. E qual que é a palavra-chave, Zé? É, anteninha, piscou, afundou. Digitou. Anteninha, piscou, afundou. Vai ganhar uma camisa da King para retirar comigo no prazo de 15 dias, beleza? E seguindo aqui com os nossos patrocinadores másteres, essa daqui que todo mundo já sabe é a Flavors. Essas são as essências originais. Que eu digo original porque não tem diluição, vem direto da fábrica. Você comprando no site da Flavors ou procurando mesmo flavors.aromas, cara, esses caras são demais. E qual é o diferencial da Flavors que eu falo sempre, sempre, todo mundo já sabe, mas tem que falar, né? Porque estão pagando, né? Tem que falar, né? Elas têm saborizantes. Sendo assim, para o peixe de pesqueiro que tudo que tem sabor acaba atraindo mais, tá? Então se você quiser usar, eu recomendo porque eu uso nos meus atrativos, eu uso pouquinho, 5%, em cada frasquinho é pouco, é atrativo real que eu faço, né? Mas é para dar um cheirinho. É Flavors, irmão. Só chamar lá que você vai ser bem atendido. É isso aí, vamos dar sequência aqui no programa com o Zé Bolacha, que... Sensacional. Silvio Santos está na área. Mas vem para cá, estamos de volta agora aqui com o nosso amigo, como que é o nome, Flavors. Oi! Vai, vai, faz um merchanzão da Flavors aí. Ah, faz, é meu amigo, é meu amigo, pode fazer. Não, eu estou de novo. Ah, eu ia mandar para ele, ele ia amar, ele curte. Olha só, você deve usar camisas King, a melhor camisa do Brasil. Pô, brincadeira, né? O Zé Bolacha, e aí, começando o ano, você com toda essa movimentação, você está fazendo esse trabalho legal com crianças, com pessoas aí com necessidades especiais, pintando patrocinadores. Quais são suas expectativas aí para 2023, aí, o decorrer do ano é com a pesca, cara? Caramba, para 2023, eu já comecei o ano com chave de ouro, né? Só de estar aqui no Nafisgaro Podcast com o Dinho, Kiko, o Kiko... Mal, pra ver, né? Você está mal, hein, de amigo, hein, cara? Já comecei o ano com o pé direito, né? Você está mal, hein? A gente já... Eu já estou começando o ano vitorioso de estar aqui com vocês e me sinto honrado pelo convite, porque sou fã de vocês, admiro. Sério, eu sou fã, bro. Eu não acredito. Vocês são top, vocês são top. Não, eu não acredito. E são pessoas verdadeiras, né, mano? A gente é pescador, bro. Vocês são top, vocês são muito, assim, humilde também, né? Mesmo com toda essa repercussão do Nafisgaro Podcast, vocês atendem as pessoas de igual para igual. Tivemos aí a entrevista do Rubinho, cara, um cara sensacional. E, cara, quando eu recebi o convite para estar com vocês, eu já falei, mano, comecei o ano com o pé direito, cara. Pô, que legal. Você acabou de sentar na cadeira comendo, nem esfriou. Nem o Rubinho, é. A gente já está engatando no outro episódio, né? Mano, é choque de realidade, né? Um cara que eu sou fã, desde criança assisti as pescas com o Rubinho, e ele saiu num podcast e eu ia entrar na sequência. Então, assim, cara, para mim, me sinto honrado a cabeça de coração. Isso é legal, isso eu posso avisar. Não por causa da gente. Me sinto honrado. É disso. Por causa do Rubinho. Cara, me sinto honrado. E a perspectiva para o ano de 2023 vai ser esses encontros que a gente vai estar fazendo da galera que pesca. E conscientizar a galera, né, cara, que pescaria resenha, ajudar o próximo. Uma coisa que eu tenho conscientizado muitas pessoas, cara, tem inúmeras pessoas que estavam começando na pesca, tanto de superfície quanto de fundo, e às vezes sem saber, estava ali com multifilamento, pescando com o anzol errado, com farpa. E eu chegar junto com um módulo, sabe, educado, falar assim, poxa, mano, ó, coloca esse chicote aqui, ó, 0,60, 0,50, tira esse multifilamento, hoje em dia já não se usa mais. Conzolzinho com farpa, aperta a farpa. Ah, a farpa, a farpa eu acho que não é um problema tão grande, mas o problema da farpa é que as pessoas não sabem tirar. E aí não tem que usar mesmo, porque acaba rasgando a boca do animal. Exatamente. Então assim, pra 2023, eu acredito assim, é tentar fazer a diferença na vida de alguém, cara. Ser é um diferencial, né? Que nem você falou no começo, cara, você vai querer seguir a manada, ser todo mundo igual, ou você quer ser um cara diferente? Essa é... Não, boiada não, cara. Não, você tem que ter o seu porquê. Isso, porque assim, você se espelhar em um cara que é bom, legal, mas aí na sua região, quem que é você na pesca? Entendeu? Poxa, o cara me conheceu por quê? Porque eu ajudo as crianças especiais, cara. Passa você ajudar também algumas pessoas, né? Faça algo diferente. Faça algo diferente. Isso, seja diferente, não seja mais um, entendeu? Nossa. Então assim, esse ano eu tô muito feliz, me sinto honrado, eu recebendo alguns convites de alguns pesqueiros pra estar no pesqueiro visitando, fala, bolacha, eu gostaria que você viesse conhecer o meu pesqueiro. Recentemente eu fui num pesqueiro do Recanto Tamaqui, do Tiago, que ele mandou um abraço pro Tiagão. Tiagão, cara. Ele já veio no podcast. Ele recebeu super bem, cara, me atencioso. E no mesmo dia que ele tava fazendo um evento, que é um encontro de pescadores, eu tinha um evento de confraternização de uma empresa, como DJ, eu falei pra ele, cara, eu vou chegar muito cedo, umas 5 horas da manhã, 11 horas eu tô saindo, que 2 horas eu tenho uma confraternização. Cara, ele falou, tranquilo, cara, fui até Campinas, pesquei, peguei um peixe bom lá, 11 horas almocei, vim embora pra confraternização. Então você vê, cara, o cara me ligou, falou, gostaria que você estivesse com a nossa galera. E você recebeu o convite, falar assim, ó, quero que você esteja comigo num dia lá no pesqueiro, vou estar lá. Gratificante. Cara, pra mim, puxa, é sensacional. Sinal que, assim, tem surtido efeito no sentido de fazer a diferença, né? Não sei mais. E aí você agrega a galera, né? É diferente da gente, né, Dinho? Ah, mas eu mudei um pouquinho esse ano, né? Tô brincando. Eu tô de boassa, né? Cara, eu tive uma experiência no pesqueiro Santa Rita, falando em agregar, tinha uma equipe de pesca. Olha isso, olha o que aconteceu comigo, Dinho. Cheguei lá no pesqueiro e tem uma parte mais fundo do pesqueiro que se chama poção. O poção ali. É muito procurado, né, cara? Você sabe que ali tem um dono, me falou, o irmão do dono me falou, ele falou que lá embaixo tem um trator que caiu e não tiraram. Mas acho que já deve estar meio que coberto, né, por muitos anos, porque lá era um tanque de areia, né? Exatamente, tem nove metros, nove a dez metros de profundidade. Tinha muito mais. E toda a galera que começa a pescar, geralmente eu levo no poção, porque assim, é muita ação, pega peixe menores, não tem problema, mas eles se sentem felizes, porque você vai tirar um peixe que tá em nove metros e trazer pra superfície, então a briga é maior. É legal. E pra mim é surpresa, olha como são as coisas, né? Eu cheguei no poção, tinha uma equipe toda uniformizada, naquela época eu não tinha nem camiseta de pesca. Eu cheguei lá, eu falei, bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia. Aí os caras olhou, bom dia. Parei do lado, eu falei, vou pescar aqui do lado, tá bom pessoal? Ele falou, não, tranquilo. Os rapazes estavam todos eles pescando, fiz uma massa pra começar na massa e a tarde ia pescar na antena. Pra mim é surpresa, cara. Fiz o terceiro ou quarto arremesso, se eu não me recordo, e engatei o tamba. Aí fiz outro arremesso e engatei o outro. E eu jogando a massa sempre no mesmo lugar. O que acontece? Quando você erra uma fisgada, a massa vai ficar tudo. Já vai ser um ano. Meu, automaticamente o peixe vai chegar ali e vai bater muito mais peixes. Eu olhei pros caras e falei, e aí pessoal, vocês já pegaram peixe? Não, até agora a gente não pegou. Eu falei, posso dar uma olhadinha no sistema que vocês estão usando? Cara, a hora que eu cheguei lá, o cara tava com a linha tipo 0,70 de chicote. Uau. Aí eu olhei e falei, irmão, você não vai conseguir, posso fazer um chicotinho? Troquei o chicote dos caras, vai vendo, estavam em cinco pescadores. Troquei o chicote, amarrei bonitinho, fiz bonitinho. Os caras começaram a tirar peixe, tirar peixe, tirar peixe. Quando deu quatro horas, eu tinha um compromisso e fui embora. Pra minha surpresa, o Kiko, os caras na hora de ir embora falaram, eu queria parabenizar o rapaz aí que trabalha com vocês, o Zé Bolacha. Aí os caras falaram, poxa, meu, o cara não trabalha com a gente. Aí ele pegou, ficou surpreso. Dali surgiu uma nova amizade com o Vitor, o dono do proprietário do pesqueiro. O dono é o Vitor. O Vitão. Aí ele pegou e falou, Bolacha, muito obrigado pelo que você fez pelos meninos. Ele é uma pessoa sensacional, cara, o Vitor. Os caras tinham vindo de São Paulo, eles estavam pescando com o equipamento errado naquele momento. Não ia dar resultado. Só falei pra ele ajustar a questão de linha, a libragem da linha. Tiveram ações, os caras ficaram super felizes, foi todo mundo contente. E semana passada foi incrível, cara. Chegou uma família de americana, o próprio proprietário me procurou e falou, Bolacha, já que você tá pescando aqui, dá um suporte pra essa galera. Eles vieram de americana, mano. Se você puder dar um suporte pra eles, fica tranquilo, Vitão. Não, já trouxe eles aqui porque eu sei que eu posso contar com você. Cara, pra minha surpresa, o cara fez um arremesso. Ele colocou um peixinho, só que ele colocou um chicote. É de uns 50. Colocou o peixinho, ele queria pescar pirarara. E ele tá tentando jogar na margem pra ver se quando afundasse o pino, pra ele ver, melhor visualizar. Eu falei, o senhor não quer colocar direto já, pra ela já pega, ou na garra, ou no peixinho ela vai pegar a pirarara. Ah, tem alguma coisa de errado se eu deixar assim? Eu falei, não, você pode deixar, mas o modo correto seria direto. Ele falou, então vamos deixar assim? Eu falei, pode ser. Eu falei, então arremessa um pouquinho mais pra frente, perto da morna. Cara, incrível, incrível. O cara fez uma arremessa onde eu falei, colocou a vara no suporte, o pino afundou. Afundou, pra minha surpresa. Não era pirarara. Pirarara o cu, cara. Pirarara o cu. E começou a se debater na superfície, o cara juntava e falava, calma, relaxa. Cara, tem gente que vem de outros lugares pra pescar um pirarucu, bate risco o dia inteiro, não tira. Ele não pega. Cara, você vê como que... Eu nunca peguei um pirarucu. Então, você vê como que... Eu fisguei aquele de 100kg lá no taquadinho, mas não tirei. Você vê como que são as coisas. O cara pegou esse pirarucu, foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí, a esposa quis tirar uma foto. Falei, a única coisa que você toma cuidado é com a cabeça dele. Porque se ele der uma cabeçada, é nocaute. É, lógico. É duro. Beleza. Tiraram a foto. Ficou, meu, já vou voltar mais vezes. Não encerrou aí o assunto. O marido dela fez um arremesso, miocos, tudo onde eu tinha mandado, só que era pra pegar a pira. Olha como a pescaria muda de um dia pro outro. Naquele local, geralmente, tem muitas ações de pira. Ele fez um arremesso no mioco, me entra um tamba de 28kg. Uau. Cara, eles me abraçaram. Mas o cara de 30 não tirava foto. Isso. Exatamente. Então, né? Ou 28. Não tiraria foto. 28kg. Aí, ele tirou a foto, me agradeceu. Então, assim, cara, faça a diferença na vida de alguém, entendeu? Não vai pescar e ficar olhando pra frente. Puta, pô, peguei 10. Eu sou fodão, mano. Se o cara pôr a mesma isca, estiver na mesma altura, o cara vai pegar do mesmo jeito que você tá pegando. Aí, você tem que incentivar o cara, né, cara? A gente tava no mar aí, domingo, tava difícil. Aí, comecei a pegar uns peixes, outro cara tava pegando uns peixes. Um amigo meu não tava pegando nada. Ele olhava, pô, meu, tá difícil. Falei, vai lá, mano. Vai, caralho. Vai, insiste. Aí, uma hora, começou a pegar. Falei, graças a Deus. Muito bacana, cara. A pescaria é insistência também. Troca de técnica. Não tá dando. Troca de isca. Troca de técnica até entrar. Porque é isso, cara. A pescaria tem que ter esse momento, como eu posso dizer, cara? Fraterno. Fraterno. Boa, Kikão. Fraterno é ótimo. Com certeza, né, cara? É familiar a pesca. É familiar a pesca, cara. Sim. E eu já mudei isso. Cara, eu gosto de pegar o peixe grande. Pego de vez em quando. Todo mundo gosta. Mas não é mais o meu foco já há algum tempo, cara. Há algum tempo. Eu me recordo no dia que eu conheci o Kiko, Odinho. Olha só. Ele tava pescando, engatou um peixe, tomando linha, tomando linha, tomando linha. E ele tava no Renato. Falei, cara, aqui os peixes costumam brigar muito. Nossa, o peixe briga demais. Aí pegou a linha, o rapaz pegou na linha do Kiko e sem querer acabou cortando a linha dele. Nós ficamos trocando ideia e a boia sumiu. Foi lá pro fundão. Cara, ele nem ligou. Ah, deixa lá. De boa. Não tem coisa. Nós trocando ideia, trocando ideia. Não, o cara fica atrás. Tem gente que fica atrás, né? Ele nem ligou. Mano, deixou a boia e foi embora a boia. Foi lá pro fundão. Dinho, nós pescando e a boia lá. Margeando, margeando. Eu falei, Kiko, acho que é peixe bom, cara. Aquele cara que tá resgatando, ele manja. Ah, mais ou menos. Ah, o cara vai pegar lá, você vai ver peixe bom. E nós conversando. Daqui a pouco o cara vai, resgata a boia desse aqui, juntou na vara e não conseguiu tirar. Aí foram dar um suporte. Tira lá, um puta tambão. Ah, não tá bom, grande. Cara, esse aqui ficou de boa, hein? Porque assim... Cara, o peixe é seu. O peixe frio. Não, mano. Fica à vontade. O que é bravo, eu já vi ele explodir assim. É bruto, mas ele abre de boa na pesca. Ele não tira a foto com o cara, você tem um pouco mais o jeito de manusear. Eu falei, é tudo aqui. Agora, se fosse um outro, mano... Ah, o cara não dorme. Sai correndo daqui que eu vou tirar a foto com o peixe. Deus me guarde dessas coisas. Tira a foto aí, fica tranquilo. É, não, de boa. Eu prefiro pegar os peixes menores hoje que sejam bonitos, inteiros. Sim. Sabe? Ah, sim. Pra ter aquela estética bacana. Mas lá, o Renato, os peixes são zero. Não, não, tô falando do Renato, tô falando no geral. Ah, sim, no geral não é tudo só esse exemplo. Os peixes são zero base. É, eu já tive experiência de engatar tambas de 15 a 18 quilos. Cara, brigar absurdamente. Eles brigam mais. Brigando, 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 brigando. Até o último momento. Até o último momento. Travado, travado e tomando linha. Fechando frição e tomando linha. Quando eu tirei, eu falei, cara, eu achei que era grande. Muito maior, aparentava. E, em contrapartida, tem pesqueiro que tem peixe de 30, que é um saco de cimento. Ah, sim. Arrasteu, levantou a vara, a vara dobra, você arrasta. Sim, sim. Ele vem tomando linha. Vem tomando linha. Ô, Lebolache, falando em pesca, você hoje tem aí as antenas, você falou que pesca de massa. Quando você chega no pesqueiro, você já vai focado, ah, hoje eu vou usar pina, eu vou usar antena, ou você leva um pouco de massa, ou vou levar um pouco de tudo e vou tentando. Você é o cara que tenta de tudo ou fica, ah, vou na antena a vida inteira, tal, sei. Cara, quando eu comecei, no pesqueiro que eu vi o pessoal tendo ações na antena, eu tava meio que fissurado só na antena. Ficava nesse negócio, chama, é, chama, papai, não sei o que. E eu só, é, é, mano, fiquei... Imita ele no Sigo Santos, vai. Vai vir pra cá rolar, chama, vem, oi. E aí eu fiquei focado nessa... Não, vai, 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 vai. Fiquei só na antena, mano. Mais um pouquinho. É, mas chama, papai, não sei o que. Eu falei, mano, aí entrei nessa idiotice e fiquei nessa pegada. Fiquei um bom tempo. Aí depois... Fiquei um bom tempo, aí depois eu parei, falei, não, mano, vou pescar normal, vou pegar meu peixinho, independente de quando seja. Vou tentar de todo jeito. Geralmente... Mas não usa antena, hein? É, eu uso bastante antena. É engasguei, mano. E geralmente, de manhã, as ações de superfície são menores. Então, assim, você vai pescar o peixe no direitinho, boinha, boião. Às vezes no boiadinho, com a miçanguinha. Porque, assim, não vai explodir na antena logo cedo. Difícil. Demora. Defende a temperatura, a pressão da água. Então, assim, depois do almoço, eu já fecho mais pra antena. Aí eu pesco bastante na antena depois do almoço. Mas a princípio de manhã, cara, é direitinho. A explosão. Rassãozinha. É suave. Mas fala mesmo essa explosão. Eu nunca parei pra pensar. Mas não é porque o peixe mordeu, sentiu e... Não, não. Ou ele já vem e ataca. Odin, pra você ter uma ideia... Pra você ter uma ideia, tem alguns pesqueiros que eu vou, cara. Que a água é tão limpa que você tá com a antena. Aconteceu comigo recentemente. Mas ele pega e nós explorou. Cara, aconteceu comigo, Odin. É legal, hein, cara. É legal, hein. A antena tá lá na água. Tipo, você tá vendo a sua ceva. Você tá vendo a sua antena. Cara, você vê o risco preto assim, ó. Tambacu, principalmente. Entendi. Parado embaixo da antena. Você fala, vai pegar, cara. Você pegar a linha assim, ó. Você dá uma enrolada. Você já prepara o monte. Cara, ele dá uma pancada do jeito que ele explode. Que ele explode na antena. Você só dá mais uma voltinha na manivela, o bagulho sai fritando. Cara, é top. Que legal, cara. É uma experiência especial. Eu não sabia que era dessa forma. Eu nunca parei pra estudar o pão. É que, na verdade, eu não estudo mais os peixes, essas coisas. Porque eu estudo só a alimentação. Sim. Que eu quero isso, né? Que eu trabalho com isso. Eu estudo a alimentação, a biologia dele. Agora, os hábitos na fisgada... A pancada é muito forte, Dinho. O dia que você vivenciar... Até mesmo se você estiver com a... Não, eu já... Não, eu nunca pesquei de anteninha e tal. Mas eu já peguei com os tambas grandes. Mas, cara, se você pegar um dia ativo... Pode ser qualquer outro pesqueiro, cara. Se os caras estiverem tirando tamba na antena e explodindo... Manda uma antena segura e você vai... É que tem hora que eles podem, tem hora que eles só fazem assim. Eles só subam. Só subam. Que é uma padadinha. E eu posso mandar um abraço pra um cara que me ensinou. Claro. Quero mandar um abraço pro Regis, o Japa, de Bragança Paulista. Aí o Regis, o cara é tatuador, né? Ele tem uma... Legal. Ele tem um ateliê de tatuagem e, cara... Ele que me ensinou a pescar no tempo. E eu quero tirar as minhas, hein, Mar. O cara manja, o cara é topo. Vou tirar todas as minhas, não quero mais. E o cara é sensacional. Quero mandar um abraço pro Japa, pro Regis. E ele me chamou pra uma parceria esse ano, em 2023. E, com certeza, parceria fechada em Bragança Paulista aí. E esse ano tem muita coisa, cara. Vai rolar muita coisa, muita novidade. E, cara, só agradecer aí por estar aqui com vocês nessa... Imagina. Bate-papo maravilhoso. A gente que agradece. Muito. Você fez a gente rir e tal. Imagina que isso é bom. Só que, infelizmente, a gente tá chegando... Passa rápido, né? Passa rápido. Eu tô mal, assim, sabe? Meio zoado. Bati a moto. Muitos problemas. Aí você me fez rir pra caramba. Não, não. Acho que eu não ria. Muito bom. Obrigado, mano. Legal. Eu que agradeço. Eu agradeço a sua presença demais. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito legal. Eu queria que você deixasse aí um recado final pra quem você quiser. Bom, o recado que eu deixo pra toda a galera aí. Agradecer meus patrocinadores mais uma vez. Casa de Pesca do Laércio em Piracaia. Anteninha Piscou Afundou. JS Top Suporte. Mandar um abraço pro pessoal da Massa Pau no Gato Barba. Massa Sua Boquinha. E, cara, a toda a galera aí que tá patrocinando... Não, esse nome é incrível. Massa Sua Boquinha é muito da hora. Rodrigo, Rodrigo. Tamo junto, Rodrigo. Massa Sua Boquinha, mano. Uma honra. Minha Sua Boquinha. É. Muito legal. E eu vou fazer diferente hoje pra gente fechar aí. Eu vou pedir pra você fechar aí imitando o Silvio Santos. Isso. Pessoal, você fecha imitando o Silvio Santos e fala o que você quiser. Vamos ser grande. Vai lá, cara. Só pra lá. Mó legal. E assim a gente encerra mais um programa na Fisgada Podcast. Pra gente pegar esse corte também. Vamos pegar esse corte. Mas manda aí do Silvio Santos. Fecha pra nós. Fecha aí. Olha só, estamos chegando ao final de mais um Edição do Na Fisgada Podcast. Olha, foi sensacional. Em breve tem muito mais. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera.